Olha, eu não queria estar na pele do Messi, não, viu? Todo mundo queria assistir. Pra ver a reação do Messi da Argentina, ou ver o fim da Argentina e do Messi. Lionel! Messi! Lionel! Tá todo mundo esperando um show do crack, no mínimo. Lionel Messi. Graças a Lionel Messi. O Messi já está sozinho. Todo mundo está assistindo a esta Copa do Mundo. Lionel Messi. Se a Argentina perder esse jogo, muitos jornalistas já estão chamando de a pior derrota da história das Copas do Mundo pra Argentina. E aí, continue.